Simbora Mato Grosso, é a Rinaldino Secrado ao vivo Minha vida é um romance, gostoso de compreender Nosso amor é proibido, por isso eu vivo a sofrer Sofrendo os doze guardas, e nada posso fazer Mas tenho um coração, no peito a te perceber Nosso amor é um dilema, difícil de resolver Pisioneiro eu sou, tu sabe, sofrendo por te querer Seu nome eu não digo não, ninguém não deve saber Guardarei sempre em segredo, meu amor é só você O mundo dá muitas voltas, um vai e outro vem Dos amores em segredo, eu não conto pra ninguém Ou sabe o que eu sofro, as coisas que não convém Se por te for descoberto, terá que sofrer também O que eu sofro, as coisas que não convém